Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início agora ao painel dessa tarde. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco específico da Convenção de Viena, mas, antes disso, eu gostaria de registrar meus agradecimentos, tanto à Faculdade de Direito da GV como à New York University, pelo convite, pelo gentil convite que me foi feito de estar aqui presente hoje e participar como moderador desse painel, com duas pessoas, dois profissionais brilhantes. Eu gostaria, então, de começar por apresentar os nossos dois palestrantes. Em primeiro lugar, e na ordem em que eles vão fazer as apresentações, eu gostaria de apresentar o Rafael Gagliardi. Ele é sócio do Demarest Almeida Advogados, aqui em São Paulo. Ele se formou pela PUC e, hoje, faz um doutorado pela mesma universidade. Muitos de vocês o conhecem. Eu só estou fazendo essa apresentação aqui por mera formalidade, mas muitos de vocês já o conhecem. Depois até vou anunciar o livro dele, que ele, gentilmente, vai oferecer aqui. Na verdade, temos dois exemplares. Vamos, provavelmente, fazer um sorteio. Então, que isso sirva de incentivo a que vocês fiquem também até o final desse painel. Bom, continuando, então, a apresentação do Rafael, e o currículo dele é muito longo, mas nós só estamos aqui dando destaque para alguns pontos do currículo dele. Ele também é membro do Comitê de Mediação e Arbitragem, aqui da OAB de São Paulo. Ele é membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem, o nosso conhecido e querido SEBAR. Ele também é membro do Comitê de Legislação, do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Ele também é membro da LARB, que é a Latin American Arbitration Association. É uma associação nova que foi criada faz aproximadamente um ano, um ano e pouco. Vale a pena, aos que ainda não conhecem essa associação, vale a pena visitarem o site, é muito interessante. É uma associação nos moldes do Comitê Brasileiro de Arbitragem. E acho que vale a pena a visita. E também, como eu já disse aqui, ele é autor de vários artigos, inclusive de livros em matéria de direito civil, e um grande especialista no tema objeto hoje do nosso painel, do nosso evento, que é a Convenção de Viena. Queria, então, agora também apresentar o nosso outro palestrante, também o nosso ilustre professor, o Mário Engler Pinto Jr. Ele, então, é muito conhecido, acho que, de todos vocês. Ele é professor aqui da Casa, ele é advogado e procurador do Estado de São Paulo, ele é doutor em Direito Comercial pela USP, ele é professor, como eu falei aqui, da Direito GV, e coordenador do mestrado profissional, e também membro da Câmara de Arbitragem do Mercado da BMF Bovespa. Então, pelo que vocês podem notar, são duas pessoas com conhecimento muito grande, profissionais do mais alto gabarito que vão estar aqui conosco hoje para discutir alguns temas específicos da convenção. E nós vamos falar hoje aqui, basicamente, da questão de breach, de obrigações de contratos de compra e venda internacional de mercadorias. Então, o nosso tema hoje aqui é basicamente o inadimplemento de obrigações relacionadas a contratos de compra e venda internacional de mercadorias e as suas consequências. Então, o nosso tema aqui vai girar em torno dessa questão. E, antes de passar a palavra aos palestrantes, eu até me penitencio, eu acabei começando a apresentação em português. Eu gostaria até de perguntar a todos vocês, se vocês não se importam que nós façamos os debates em português. Se alguém tiver preferência, podemos passar para o inglês, mas nos pareceu, pela plateia, que faria mais sentido fazermos a apresentação em português. Se alguém preferir inglês, por favor. Ah, brincando. Que susto, que susto. Bom, eu preferi alemão, mas falar que... E para as pessoas que... E para as pessoas que têm alguma preferência pelo idioma inglês, os palestrantes prepararam as suas respectivas apresentações em inglês. Então, isso acho que também ajuda a nós seguirmos a exposição. E, com isso, eu gostaria de passar a palavra ao Rafael, que vai nos dar uma ideia, um pouquinho, da convenção no que trata, no que diz respeito a essa questão dos Remedies and Overview and General Principles. Então, ele vai nos falar um pouquinho da convenção e, depois, o Mário vai fazer um contraponto com o direito brasileiro. Então, com isso, Rafael, por favor, fique à vontade. Obrigado. Renato, obrigado. Agradeço também a Sossilme, ao Renato, quando ele agradece ao Rafael Alves, à AGV, pelo convite e por organizar esse evento. E vocês acabaram de comprovar que o Renato é um excelente advogado, porque tirou leite de pedra, fez com que o meu currículo parecesse respeitado. Então, o tema que me foi pedido para tratar aqui foi o de... Como eu preparei o material em inglês, me desculpem alguns termos que eu vou usar, porque eu já estava condicionado a usá-los, mas de inadimplemento contratual, esse eu achei o sinônimo, inadimplemento contratual e suas consequências e os remédios contratuais, ou seja, os remédios previstos na convenção para lidar com a fase de crise do contrato. E, pegando um gancho no que, na palestra anterior, a professora Vera e o professor Graber apontaram, a dificuldade e, talvez, os resultados, às vezes questionáveis, de fazer uma comparação direta entre a convenção e o Código Civil, até porque tem estruturas distintas. No caso dos remédios contratuais e do inadimplemento, isso é uma... Talvez por uma feliz coincidência, é um pouco distinto, porque os remédios são muito próximos, embora haja alguma distinção de ênfase e também alguma influência cultural, naturalmente, porque estamos na arena internacional, é possível sim traçar algum paralelo. Mas, mais do que comparar, esse exercício é importante, porque todos nós, assim que a convenção se transformar em direito vigente, direito positivo brasileiro, nós vamos ter que lidar com isso. E eu aprendi, eu ainda não estou nessa faixa de idade, mas eu aprendi que, depois dos 25 anos, o ser humano só aprende por associação. Então, eu, preocupado com quem na plateia pudesse ter essa... pudesse estar nessa faixa, volto a dizer, não é o meu caso, eu acho que o exercício é, sim, válido, como, aliás, fizeram brilhantemente a professora Greber e a professora Vera. Quais são... Nós falamos em remédios contratuais presentes na convenção, nós temos que verificar que eles são... que a convenção dá um arsenal, como o Código Civil, bastante variado. Existem opções distintas de remédios contratuais. E essas, dado o caráter internacional da convenção, um exercício muito necessário, até de negociação, é o de combinar uma cultura de, digamos, países codificados, como a de países de direito constitucionário ou common law. Então, essa combinação foi feita de maneira muito feliz na convenção, de forma a não estarrecer nenhum dos lados. Ou seja, andar no meio do caminho pode não agradar muito a todos, mas nenhum deles também vai ficar totalmente contrariado. E, nesse... Eu acho que o importante, inicialmente, é dizer que a convenção, ela tem... Quando tratamos de remédios contratuais, ela tem dois princípios, eleição e compatibilidade. O da eleição é... E esses princípios são... Estão... comuns ao direito civil brasileiro, que é... A parte tem o direito, dentro de certos limites, de escolher o remédio contratual que melhor se adere aos seus interesses. Ela tem a opção de acionar o remédio contratual que melhor ela entenda que tutela o seu direito. Por outro lado, ao fazer essa escolha, ela deve se pautar pela coerência. ou seja, devem ser... Os remédios escolhidos devem ser compatíveis. Não... Não... Não se admite na convenção que se... Que se... Se dê um prazo adicional no sistema do Narfrist para que o devedor ou o vendedor ou o comprador eles cumpram a obrigação e ao mesmo tempo se faz uma notificação de resolução contratual de avoidance. Quer dizer, também não posso... Eu não posso mandar uma notificação de avoidance e pedir a execução específica do contrato. Quer dizer, são remédios incompatíveis. Mas isso... São princípios bem elementares e que são complementados por um que é a simetria. A convenção, ela é toda estruturada em uma simetria desde que a matéria permita, perfeita entre vendedor e comprador. Os remédios também são divididos dessa forma. De maneira que para cada remédio dado ao comprador existe a possibilidade também do uso pelo vendedor. Basicamente eles são o Narfrist, que nós já falamos que é o Additional Time for Performance, tutela específica, resolução do contrato ou avoidance no vocabulário da convenção, indenização, juros, suspensão da execução do contrato em casos de inadimplemento antecipado e um remédio específico de suspensão também e resolução parcial em casos de contratos em entregas por parcela. Mudou? E as exceções existem algumas exceções, claro, que são remédios dados só para uma das partes. Isso por quê? Porque são remédios que só se adequam a uma posição contratual, seja de comprador, seja de vendedor. Então, eu ponho aqui alguns exemplos. O direito do comprador de redução do preço por defeito ou por parcialidade da entrega da mercadoria. o direito do comprador de resolver contratos com entregas em parcelas quando as parcelas forem interdependentes. O direito de cura, ou seja, o direito de purgação da mora dado ao vendedor e o direito do vendedor de suspender o trânsito das mercadorias quando houver elementos para acreditar que não haverá cumprimento do contrato pelo comprador. Ou seja, quando há aquilo que a doutrina brasileira chama de inadimplemento antecipado. Pode. Os remédios mais comuns, quando nós analisamos a jurisprudência da Convenção de Viena, os remédios mais comuns sempre são indicados como o termination, o avoidance. Nos países oriundos da tradição do direito codificado, a execução específica, que ela é um remédio bastante excepcional no direito comum e é bastante excepcional para não dizer o patinho feio para quem é desses países, os practitioners desses países não admitem a regra geral da execução específica. E danos, indenização. Indenização é universalmente o remédio mais utilizado não só no sistema da Convenção, mas também na absoluta maioria dos sistemas jurídicos para situações de crise de cumprimento contratual. nós podemos dizer inclusive que no sistema da Convenção existe um artigo específico que é o 28 em que se dispõe que o juiz não estará obrigado a deferir a execução específica do contrato caso ele não esteja não estivesse obrigado a dar essa execução específica numa situação análoga mas regida pela lei nacional. Então, já se percebe um tratamento uma intenção ainda que velada de dar um tratamento excepcional à execução específica. Não existe nenhuma previsão igual a essa com relação a nenhum dos outros remédios da Convenção a execução específica é a única. Por quê? Até porque a Convenção resulta de negociações essa é uma forma de chegar a uma solução e de conseguir obter a aprovação de um texto satisfatório. De qualquer forma o que se percebe é que a opção a opção digamos estándar a padrão se ninguém se opuser a opção vai ser sempre na Convenção por indenização pelos danos. Onde que eu tenho que apontar? Agora sim. Bom, quando nós falamos em resolução contratual nós temos em mente o nós não podemos ter em mente o sistema brasileiro. O sistema da Convenção ele é bastante distinto nesse campo embora eles tendam a se aproximar em razão da figura aqui da qualificação do inadimplemento que na jurisprudência brasileira cada vez mais vai sendo exigido um inadimplemento que seja sério e grave essa é a regra dentro da Convenção. Na Convenção quando o contrato pode ser resolvido. primeiro caso e principal é quando existe um descumprimento fundamental e nós vamos ver o que é esse descumprimento fundamental daqui para frente um pouquinho mais para frente. E dois casos especiais que são na verdade os dois espelhos de um mesmo remédio que é o Narfrist. toda vez que o comprador ou o vendedor fixar um prazo adicional além daquele originalmente contratado para o cumprimento da obrigação da parte contrária e esse prazo não for respeitado ou a parte que está violando o contrato declarar que não vai cumprir nesse caso independentemente da caracterização do descumprimento a parte inocente pode sim resolver o contrato mas essa é a situação excepcional qual que é a situação essa aqui é a segunda hipótese da situação excepcional e qual é a situação principal de resolução contratual é o que a convenção chama de fundamental bridge ou descumprimento fundamental ou essencial quando quando que um descumprimento é essencial ou seja quando que ele é sério o suficiente para justificar que se chame de fundamental ele é sério o suficiente quando ele quando ele for quando ele for de monta a substancialmente privar a parte daquilo que ela legitimamente poderia esperar do cumprimento contratual ou seja quando eu for substancialmente privado daquilo que eu legitimamente podia esperar de um contrato esse esse descumprimento ele é ele é fundamental de acordo de acordo com a definição dada no artigo 25 da da convenção mas esse não é o único elemento existe um limitador tal como no sistema de danos nós vamos ver existe um limitador para a configuração do descumprimento fundamental que é a previsibilidade essa é uma a previsibilidade é uma é uma característica é uma característica do sistema de common law existe existe pouco debate sobre isso no direito civil de países codificados e basicamente o que diz o artigo 25 é que ainda que o descumprimento seja capaz de gerar essa de me privar daquilo que eu legitimamente poderia esperar do contrato se a parte que cometeu inadimplemento se a parte que está em bridge se ela não poderia prever esse resultado e nem alguma pessoa razoável e aí o critério do bônus paterfamília ou do bom comerciante nas mesmas condições tampouco pudesse ter previsto essa consequência então o descobrimento não será fundamental pelo menos não será tratado como descobrimento fundamental para fins de resolução contratual e por que que esse por que que esse critério ele é tão alto quer dizer por que que eu não simplesmente fazer como no código civil em que o 475 o 475 dispõe que diante do inadimplemento a parte inocente pode pedir a resolução se não preferir exigir se não preferir exigir o cumprimento da obrigação porque nós estamos na seara internacional o que se busca é dar estabilidade às relações comerciais esse é o fim último da convenção de Viena quer dizer fomentar o comércio internacional que requer estabilidade portanto ele requer a preservação dos contratos o que se pretende evitar é que descumprimentos frívolos possam ensejar atitudes como a de resolver um contrato então o que existe é um balanço entre a preservação dos contratos e um direito previsível de resolução quando essa resolução for o único remédio cabível uma segunda razão é a eficiência econômica que aliás está estritamente ligada à primeira que é de fomentar o comércio internacional internacional porque a resolução contratual ela gera custos adicionais ela gera uma operação de retorno dos bens se houve entrega ela gera custos adicionais de transporte de seguro além dos custos de operação substitutiva e a indenização ou seja ela é um fator que onera o comércio internacional portanto visa-se a sempre que possível e não haja um sacrifício para a parte inocente que se evite a resolução contratual a doutrina muito critica principalmente no comum muito critica esse teste digamos assim ou esse critério dado para o descobrimento essencial dizendo que ele não é ele não não é certo quer dizer ele pretende-se dar uniformidade dar estabilidade com um conceito jurídico que não é que não é perfeitamente delimitado e sim vago no entanto isso não é privilégio da convenção essa é uma técnica legislativa cada vez mais usada e necessária porque ela o uso de conceitos indeterminados de conceitos vagos ela é uma é uma ferramenta que se usa para conseguir manter atualizado o texto legal sem que se sem que seja necessário uma revisão a cada cinco seis anos de um diploma né isso apesar das críticas do Kelsen que dizia que não se constrói um edifício sólido sob uma base flutuante como são esses conceitos né mas enfim enfim ele não está aqui para defender a tese hoje mas todos os países do mundo praticamente pelo menos aqueles que nós mais temos contato seja academicamente seja profissionalmente se vê na legislação frutificando aí o uso dessa dessa linguagem especialmente em regras internacionais que precisam de novo nós precisamos condensar diversas culturas e diversos interesses num próprio num texto único em que às vezes se abre mão de uma certa de uma certa precisão para ter uniformidade mas mesmo assim apesar das críticas da doutrina analisando a jurisprudência que trata do artigo 25 da convenção é possível traçar pelo menos alguns critérios negativos ou seja de quando não há de quando um descumprimento não é essencial e os principais critérios que a jurisprudência tem utilizado em primeiro lugar a possibilidade de revenda dos bens que foram entregues com defeito ou não conformes àquilo que tinha sido contratado se o comprador puder no âmbito de suas operações normais no âmbito de sua atividade comercial se ele puder revender esses bens sem naturalmente sem sacrifício sem sacrifícios desarrasoados para esse comprador o descumprimento não será considerado fundamental da mesma forma se houver possibilidade de purgação da mora e essa purgação for ainda útil para o comprador e ela for oferecida pelo vendedor dificilmente o descumprimento desse vendedor será considerado fundamental então eu trouxe alguns exemplos da jurisprudência para não ficar tão abstrato aquilo que nós estamos falando e um que trata da seriedade do descumprimento é o chamado meat case o caso da carne em que um produtor de carne alemão entregou na Jordânia e no Egito para um vendedor suíço parece uma prova de direito internacional privado a pergunta mas carne e essa carne não estava de acordo com as especificações técnicas de gordura e umidade ou seja estavam com mais gordura e mais umidade e na prova pericial apurou-se que nessas condições a carne valeria 25% menos o vendedor o comprador atuando no mercado muito disputado e no mercado bastante sensível a atitude dele foi de resolver o contrato ele preferiu resolver o contrato a pedir uma execução específica a pedir uma operação substitutiva a corte suprema da suíça entendeu que não haveria a resolução foi indevida pois não haveria um descobrimento essencial e por quê porque o comprador tinha a habilidade ou a possibilidade de dentro da sua da sua da sua atividade comercial usual revender esses bens ainda que com um valor ainda que num valor menor e que portanto haveria outros remédios que melhor tutelavam aquela situação e preservavam os valores importantes para a convenção dentre eles a preservação dos contratos então essa é uma situação bastante foi um caso bastante comentado e há vários comentários na doutrina internacional com respeito a esse caso outro setor outro ponto sensível da questão de descumprimento é o setor de commodities são operações de commodities nesse setor nós temos algumas peculiaridades nós tratamos com alta volatilidade do preço operações em sequência muitas vezes baseadas em simplesmente no documento em documentos na entrega de documentos para alterar a titularidade da propriedade e que portanto a certeza jurídica e a correção dos documentos é muito na verdade ela é essencial muito mais do que em operações que não são de commodities de compra e venda de bens específicos então nesse nesse sentido qual o tratamento que se deve dar ou seja será que a regra geral de que descumprimentos relativos a documentos ou entrega de documentos sempre tratado como um descumprimento de menor relevância ela se aplicaria a maioria da doutrina diz que não que nesse caso há uma alteração há uma alteração do filtro pelo qual eu tenho que eu tenho que passar a análise da essencialidade do descumprimento de modo a que nessas operações o descumprimento de o descumprimento relativo a documentação que o devedor que se deve entregar que o vendedor deve entregar ele deve ser tido como fundamental mas para provar que decisões ruins não são um privilégio do Brasil eu trouxe aqui um caso de um país paradigmático em termos de qualidade jurídica que é a Alemanha e que tem um caso tido como paradigmático de como não se decidir com base na convenção que é o caso de sulfato de cobalto não me perguntem para que ele é usado eu sei que é uma commodity e temos aqui uma especialista em que o comprador fez questão de consignar no contrato que a mercadoria comprada adquirida deveria ser de origem britânica e que o vendedor deveria deveria providenciar o certificado de origem o certificado de origem dizia EEC ou seja da Comunidade Econômica Europeia mas na verdade os bens eram da África do Sul então o contrato o comprador naturalmente tendo tido cuidado de consignar no contrato que a obrigação de conseguir de obter o certificado de origem era do vendedor e que esses bens deviam e que a origem era assim importante resolveu o contrato enviou uma notificação disse olha o contrato está resolvido por um implemento absoluto e claro a corte suprema alemã disse não não houve descumprimento fundamental porque é um simples descumprimento de de obrigação ligada a documentos portanto não há não há descumprimento fundamental e mais como medida de mitigação o próprio comprador poderia ter ido lá e conseguido o certificado de origem quer dizer o comprador que se preocupou em transferir ao vendedor isso porque obviamente ele tem melhor capacidade deveria ter mais facilidade na obtenção desse certificado ele simplesmente isso foi desconsiderado e o contrato foi tido como indevidamente resolvido então as críticas que se fazem essa decisão basicamente de que existe uma oneração injustificável ao comprador inocente de que houve de que se reescreveu o contrato à moda brasileira para fazer essa transferência e que portanto não haveria nenhum suporte para a convenção para essa decisão no sistema da convenção curiosamente existe um comentário favorável muito favorável a essa decisão que é do professor só do professor Schlechtler mas ele nesse caso é voz isolada então junto a outros eu não estou aqui fazendo essa crítica sozinho eu me certifiquei antes de fazê-lo mas eu estou em muito boa companhia era por isso que o Rafael queria fazer a palestra em alemão mas exato exato era uma homenagem mas eu não deu certo a minha tentativa bom o fato é que esse critério tão alto para se chegar a uma resolução contratual ele se discute na doutrina em doutrina se ele está de acordo com a realidade comercial ou seja se eu preciso ter um descobrimento tão sério para na verdade refletir a vontade de um empresário de um importador de resolver um contrato ou se ou se o descobrimento precisa ser menos relevante para que já surja esse desejo de fazer a de fazer a a resolução e por que? porque um critério muito alto se se bem ele mantém a uniformidade a preservação dos contratos por outro lado ele serve de abrigo para o devedor de abrigo para aquele que descumpre o contrato e nesse sentido também presta um desfavor ao comércio internacional e portanto estaria contra os objetivos o objetivo principal da convenção que voltemos é fomentar o comércio internacional então pegando os casos que nós analisamos do sulfato de cobalto e da carne a gente começa a se imaginar a se perguntar o vendedor o comprador daquela carne ele era obrigado a revendê-la com prejuízo de sua reputação porque ele atuava num mercado sensível e num mercado de consumo de elite ele seria obrigado a fazer essa revenda a ir atrás de compradores nessa área que não é a atuação dele típica embora seja a revenda de carne fosse a atuação comercial o gênero mas ele não estaria dentro daqueles digamos daquela subfaixa dentro da atividade é uma pergunta o segundo caso no sulfato de cobalto era justo transferir ao comprador o ônus de ir de um aceitar bens que eram da África do Sul e não de origem britânica e segundo ir atrás do certificado de origem ele atrás do certificado de origem naturalmente se ele está comprando de um importador e não foi direto na fonte ele teria mais dificuldade em localizar então essas são situações geradas pelo critério muito alto trazido pela convenção e aí como resultado existe um dilema um dos valores da convenção é a uniformidade isso foi tratado aqui em palestras anteriores devemos continuar a aplicar esse critério alto para manter uma uniformidade que foi conseguida a muito custo também ou então devemos olhar um pouco mais para a realidade comercial e quem sabe arriscando perder algo dessa uniformidade ajustar o conceito de inadimplemento essencial à realidade comercial dependendo da orientação de quem estiver falando e isso é típico de quem de legislação com termos vagos a ênfase vai ser em algum em algum dos em um dos elementos provavelmente na Alemanha como a professora Vera disse que a segurança jurídica é um valor ou pelo menos até pouco tempo era um valor maior do que a justiça ficaria provavelmente com a primeira opção aliás o caso do sulfato de cobalto é um reflexo dessa primeira opção em outros países poderia ser um pouco mais menos apegado à segurança jurídica ou a opção pela segunda proposição seria mais natural passando aqui para os danos e nos danos a gente a gente encontra nos danos a gente acaba encerrando essa apresentação porque é um tema bastante complexo nós temos requisitos basicamente descumprimento contratual perda ou dano e nexo causal nada que seja muito diferente daquilo que daquilo que nos é apresentado pelo direito brasileiro existe a presença ou uma onipresença do princípio da compensação integral da reparação integral e que isso vem justificando como nós vamos ver o desenvolvimento de novos danos indenizáveis no sistema da convenção e a proteção dos interesses positivos e negativos como se conhece no Brasil ou do Reliance e Expectation Interests mas o que é novo ou ainda é novo nessa matéria de danos para o direito civil tradicional brasileiro ou para o operador do direito civil tradicional são os métodos de limitação dos danos e são dois mitigação o dever de mitigação e de novo nós já falamos que isso existia no descobrimento essencial que é a previsibilidade e essa previsibilidade quando nós falamos em países de civil law ela pode gerar uma pode gerar uma certa uma certa um certo abespinhamento no começo uma dificuldade de ajuste por quê? porque automaticamente se pensa se o dano precisaria ser previsível para alguém na minha circunstância eu que descumpri o contrato é porque eu tinha a escolha de sabendo quanto eu ia pagar de indenização eu escolhi entre cumprimento e descumprimento quando isso é a não mais poder repudiado pelo direito por exemplo pelo direito brasileiro em que se diz que a escolha nunca é da parte que descumpre e sempre da parte que é inocente no contrato que pode escolher entre execução específica e indenização por perdas e danos de qualquer forma na área internacional é muito importante a previsibilidade por quê? porque ela é um mecanismo de alocação de riscos em primeiro lugar a parte precisa saber se ela deseja entrar num contrato e um dos filtros para que ela o faça é saber quanto ela pagaria em caso de descumprimento em segundo lugar é para uma vez decidido que se assumirá a obrigação de cumprir o contrato é de tomar as medidas as medidas necessárias para evitar para evitar uma descapitalização para evitar um impacto muito grande de eventual descumprimento ou seja contratação de seguro negociação de uma cláusula de limitação de responsabilidade então existe uma para tirar o Cristiano do sério existe uma função social nessa cláusula quer dizer na verdade existe uma função econômica na exigência de previsibilidade é brincadeira e o segundo o segundo método de cálculo de cálculo dos danos de limitação de danos qual é? o dever de mitigação o dever de mitigação deixa eu passar aqui que eu eu sempre faço isso que é onde nós estamos? aqui nós temos algumas regras na convenção sobre o cálculo dos danos né e existem e nós temos basicamente dois duas duas formas de cálculo do dever de mitigação daquilo que foi mitigado o primeiro é o dever hipotético ou seja que é tratado no artigo 76 se eu se eu se eu se eu vítima do descumprimento não adotei as medidas necessárias para mitigar vai se usar um critério hipotético quanto eu teria quanto eu teria enquanto eu teria minorado esses danos se eu tivesse adotado essas medidas ou seja na verdade se faz uma projeção com base numa hipótese e aí utilizando por exemplo preços de mercado de uma operação substitutiva que eu que a parte deixou de deixou de de fazer o segundo critério que é o do artigo 77 é o critério concreto ou seja eu vítima do dano de implemento adotei medidas de mitigação ou seja adquirir bens de outro fornecedor paguei mais caro mas adquiri para tentar reduzir pelo menos por exemplo não ficar em descumprimento não ter que pagar indenização para quem compraria de mim não ter que entrar na discussão de danos morais de danos da reputação quer dizer então é é uma medida de mitigação então o artigo 77 então determina e conjugado com o artigo 75 da convenção determina o que aquilo que eu efetivamente aquilo que as operações substitutivas são o preço que vai ser efetivamente comparado àquele da obrigação original para chegar no cálculo do dano né acontece que esse esse critério ele pode esses dois critérios eles levam em alguns casos a situações bastante diferentes né então eu trouxe um mais um exemplo da jurisprudência e é um caso de da da cietaque que é o caso de laranjas latadas também não me pergunte para que se usa mas alguém comprou e o preço original do contrato era 12 e 20 por caixa né o comprador se recusou a comprar e disse olha por conta da queda do preço do mercado eu só vou pagar 11 só me disponho a pagar 11 e 40 o preço do mercado a essa altura já tinha caído para 10 e 40 né o vendedor rejeita a oferta de compra do por 11 e 40 quando o preço de mercado era 10 e 40 e revende por 7 e 79 né qual é o o critério que foi utilizado para nesse caso para cálculo do dano o autor o comprador o vendedor é claro pediu 11 e 40 o preço do contrato menos 7 e 79 aplicando o artigo 77 ou seja aquilo que eu obtive na obrigação na obrigação na minha obrigação na minha operação substitutiva é isso que eu vou utilizar como critério artigo 77 o autor o réu nessa demanda a parte demandada o que ele diz diz não olha você descumpriu o ônus de mitigar então eu teria que usar o preço daquela oferta que eu te dei 11 e 40 um preço hipotético que ele não foi efetivamente praticado né a decisão do tribunal como muitas vezes acontece em arbitragem salomônica aplicou o preço de mercado 1 e 80 ou seja deu uma diferença de 1 e 80 de 12 e 20 que era o preço originalmente contratado para 10 e 40 que é o preço que se vendido dentro do em condições normais de mercado seria aquilo que seria amelhado pelo pelo comprador agora é evidente que a mudança de critério aqui implica uma alteração direta do resultado da indenização porque se o vendedor tivesse aceito a proposta do comprador de 11 e 40 que era maior do que o preço de mercado eu reduziria em menos da metade os danos a serem impedidos então a regra de exigência do dever de mitigação não imporia o uso deste valor ou seja que não imporia a conclusão de que descumprir não aceita a oferta melhor inclusive do que o preço de mercado essa oferta deveria ser utilizada para cálculo do dano por descumprimento do dever de mitigação a resposta do tribunal foi não o tribunal arbitral disse que não deve-se usar aqui uma obediência cega ao artigo 76 em que simplesmente se determina usar o preço de mercado encurtando aqui um pouco a minha apresentação e falando já em tom de conclusão falei que 20 minutos era pouco nós temos um rico arsenal dentro da dentro da convenção e de remédios de remédios que estão em constante evolução e a maior a maior alteração que se pode que se pode ver com relação àquilo que nós estamos acostumados a praticar domesticamente é mais de ênfase do que de qualidade é mais de cabimento e de qualidade os remédios são na essência os mesmos o que muda é as hipóteses em que se tende a aceitar um ou outro eu vou autorizar que todo comprador recuse o preço original e ofereça o preço um pouco mais alto só um pouco mais alto que o preço de mercado e eu simplesmente alterei o contrato alterei o contrato unilateralmente quer dizer joguei as favas autonomia privada que tão cara é a convenção e fiz com que uma própria parte pudesse impor a sua vontade a outra então acho que esses são os principais pontos e se alguém tiver dúvidas depois estamos à disposição para tentar sanar ou tentar pensar juntos obrigado eu gostaria de agradecer e parabenizar o Rafael pela merilhante exposição muito técnica e didática pontuada aí com casos concretos da jurisprudência internacional os nossos tribunais certamente terão que decidir aí várias questões nos próximos anos do Brasil e ele pontuou aqui algumas decisões muito interessantes que acho que valem a pena serem consideradas com um pouco mais de detalhes eventualmente podemos até debater isso ao final das exposições eu acho que o tema é extremamente interessante e prático e eu acho que o que fica da exposição do Rafael é justamente o fato de que embora a convenção contenha princípios que nos são bastante familiares a convenção é um microsistema e acho que é importante para todos nós aqui operadores advogados operadores do direito que conheçam essa convenção a fundo porque a partir de agora ela é parte da realidade brasileira então é um microsistema e que embora contenha princípios gerais e que são bastante conhecidos do direito brasileiro e da civil law são realmente um microsistema que precisa ser conhecido a fundo e como nós não temos muito mais tempo e a ideia é deixar alguns minutos para o debate eu passo então a palavra ao professor Mário Engler que vai fazer uma abordagem então do direito brasileiro com relação a essa questão dos contratos de compra e venda de mercadorias professor Mário por favor boa tarde a todos agradeço aqui a apresentação do Renato quero agradecer também o professor Rafael Alves pelo convite honroso convite em nome da DireitoGV como membro do corpo docente dizer que é um motivo de grande satisfação de estar recepcionando esse tipo de evento aqui na nossa escola de direito primeiro fazer um disclaimer eu inicial eu não sou um especialista sobre a convenção de Viena ainda verdade ainda tenho muito que aprender sobre isso e este evento e ela foi um dos motivos porque eu aceitei porque seria era uma oportunidade de forçosamente me debruçar sobre isso entender um pouquinho mais o que é a convenção de Viena e um paralelo com o direito brasileiro também tem as vezes tenho dúvidas se eu posso considerar um especialista em direito brasileiro mas de qualquer maneira eu tenho eu tenho aqui a a a a a facilidade o conforto de estar falando sobre um assunto que todo mundo já conhece então a ideia essa é bastante rápido e objetivo sobre isso talvez só fazer alguns highlights sobre algumas questões que estão que são relevantes no direito contratual brasileiro é aqui pode deixar sobre a estrutura do direito das obrigações no Brasil acho que é importante lembrar isso a partir do Código Civil de 2002 nós temos praticamente uma unificação do direito das obrigações obrigações de natureza civil ou comercial elas são tratadas dentro de um mesmo corpo codificado corpo de leis e e o Código Civil em paralelo com o Código Civil existem no Brasil algumas leis específicas toda a parte de compras governamentais de contratações governamentais todo mundo sabe aqui é tratado numa legislação à parte código de defesa do consumidor é uma legislação à parte vendas de distribuição de alguns produtos específicos como veículos automotores também é tratado numa legislação à parte dentro do Código Civil que é a regra geral existe uma divisão interessante de uma parte geral aplicável a qualquer categoria de contratos e partes específicas aplicável a categorias tipificadas de contrato eu tentei aqui encontrar um equivalente em inglês a contratos nominados e nominados e depois de consultar minha filha que voltou recentemente do LLM de Colômbia falou olha pai não existe isso eu queria falar de tipify contracts isso não seria um termo adequado melhor falar codify non-codify contracts não sei se esse seria exatamente o termo mas o Direito Brasileiro na verdade admite os contratos reconhece como obrigações contratuais contratos não tipificados no próprio Código Civil e aí tem um ponto interessante que é toda essa parte de damages remedies enfim a parte patológica do contrato a crise do contrato ela não está tratada no capítulo do contrato de compra e venda então quando a gente fala de sobre esses temas nós estamos falando de conceitos de regras aplicáveis a generalidade dos contratos próprio vício redibitório evicção não é tratado no capítulo específico da compra e venda não é algo aplicável exclusivamente ao contrato de compra e venda aí você tem algumas distinções no Código Civil que aí sim são distinções relevantes para definir que tipo de regra se aplica numa situação e noutra como contratos gratuitos contratos onerosos contratos unilaterais contratos bilaterais isso talvez explique um pouco o grau de generalidade e abstração dessas regras do Código Civil em matéria de de quebra de contrato de breach of contract de remedies diferente da convenção de venda que é focada num tipo de parte específica num tipo de contrato específico que é o contrato de compra e venda e um contrato de compra e venda inserido num contexto específico de compra e venda internacional então é normal e eu acho que explicável porque que as regras do Código Civil conceitualmente se aproximam das de convenção de Viena mas elas têm um grau de abstração muito maior bom regras sobre responsabilidade civil o Código Civil distingue entre o tort decorrente de ato ilícito e de quebra de contrato bridge of contract tratados em artigos diferentes o princípio é o mesmo mas com uma diferença não vou dizer que é uma diferença necessariamente substancial é que quando se fala de responsabilidade aquiliana no artigo 186 há uma ressalva expressa quanto a cabimento de danos morais como sendo também um tipo de prejuízo indenizável essa mesma referência não existe no artigo 398 mas não obstante isso o que pelo menos eu tenho percebido é que a jurisprudência brasileira tem em alguma medida admitido também danos morais indenização de danos morais no caso do chamado ilícito contratual o Brasil como todos sabem não tem a figura do punitive damages dos danos punitivos mas em alguma medida o dano moral acaba fazendo um pouco esse papel e sendo aplicável também no caso de quebra de contratos e as excludentes de responsabilidade por força maior caso fortuito não é o caso de me deter aqui apenas que isto não é mandatório isso é uma cláusula dispositiva o contrato pode alocar esse risco a qualquer uma das partes mas se o contrato for omisso nesse sentido a parte devedora que deveria prestar cumprir a prestação deixar de cumprir alegando força maior ao caso fortuito isso é uma excludente da responsabilidade e um pouco paralelo com essa excludente responsabilidade no caso da mora do artigo 396 de que a mora só gera responsabilidade quando decorrente de um ato imputável ao devedor E aqui uma distinção importante e que tem um paralelo também na convenção de Viena embora eu acho que com algumas diferenças sutis porém importantes essa distinção entre mora e na de implemento absoluto e o critério de distinção aqui é genérico mas não sei até que ponto ele é efetivamente assimilável ou não a convenção de Viena o caso do chamado descumprimento fundamental isso depois pode ser comentado pelo Renato de que o critério é o descumprimento só se transforma o inadimplemento contratual só se transforma em inadimplemento absoluto dando direito a uma rejeição avoidance do contrato na medida que a parte que aquela prestação inadimplida se torne imprestável useless para a parte credora enquanto isso a mora é presumivelmente passível de purgação e essa purgação deve ocorrer com o cumprimento específico da obrigação acrescido de perdas e danos decorrentes do delay especificamente do delay cálculo de perdas e danos e aí por conta do que eu mencionei inicialmente é o conceito é bem abstrato mesmo não tem o grau de detalhamento muito longe de ter o grau de detalhamento que se vê na convenção de Viena conceitos de dano emergente lucro cessante o que razoavelmente deixou de lucrar isso isso dá margem a muito tipo de discussão de como aplicar isso em casos concretos não é com esse grau de abstração de regra abstrata não é algo muito simples mas o que se percebe aqui é uma ideia de alguma limitação especialmente no que diz respeito aos lucros cessantes que são os lucros diretos decorrentes diretamente do inadimplemento para que não se vá pensar em lucros cessantes da nível de segunda terceira ou quarta derivada deste inadimplemento esse aqui esse era o slide que estava falando do critério básico de cálculo de perdas e danos e aí um ponto que eu queria ressaltar é toda essa preocupação que se nota no código civil de tratar da cláusula penal coisa que não se vê na convenção de Viena então há vários dispositivos no código civil falando de cláusula penal distinguindo entre cláusula penal compensatória cláusula penal moratória que pode ser exigida juntamente com cumprimento da obrigação limitação de valor de cláusula compensatória que não pode exceder o valor da obrigação principal cláusula compensatória dispensando a prova do prejuízo sendo em benefício do credor o credor pode abrir mão da cláusula compensatória e demandar perdas e danos combinação de cláusula moratória com desculpe cláusula penal com perdas e danos também uma hipótese regular possibilidade do juiz mitigar a cláusula penal reduzir proporcionalmente a cláusula penal fazer um arbitramento do tamanho do inadimplemento para justificar o pagamento da cláusula penal menor do que estipulada no contrato pelo devedor então acho que isso e tudo isso fora do capítulo específico da comprevenda isso está nas regras gerais aplicáveis a qualquer modalidade de contrato aqui a regra do artigo 475 que foi mencionada aqui pelo Rafael de que a parte inocente pode optar entre rejeitar o contrato o avoidance ou demandar execução específica em alguma medida no modo de ver esse artigo 475 tem que ser lido em conjunto com o artigo que faz a distinção o 300 o 395 que faz a distinção entre inadimplemento absoluto e mora mas enfim o direito brasileiro acolhe esse princípio da alternativa em benefício da parte inocente com essa limitação da possibilidade ainda da purga de mora quando for o caso e o detalhamento procedimento de como executar especificamente uma obrigação está no código de processo civil e ali é feita uma distinção entre as várias modalidades tipos de obrigação obrigação de fazer obrigação de não fazer obrigação de dar coisa certa obrigação de pagar então ali cada modalidade de obrigação tem um remédio específico para tornar efetiva o enforcement dessa obrigação inadimplida bom direito brasileiro reconhece expressamente a exceção do contrato não cumprido e ao mesmo tempo combinando com isso a possibilidade de após a conclusão do contrato a parte que deve cumprir em primeiro lugar a sua obrigação poder exigir que a outra parte credora dessa obrigação e que no momento subsequente também deverá cumprir a sua própria obrigação de exigir uma garantia quando ocorrer uma diminuição patrimonial relevante da parte que deverá cumprir em um segundo momento a sua obrigação então enfim isto é algo que tem que ser lido em conjunto com a exceção do contrato não cumprido mais uma vez o direito brasileiro o código civil tem o princípio de uma espécie de hardship que é a onerosidade excessiva a possibilidade de em razão de onerosidade excessiva que traga como contrapartida um ganho uma vantagem extrema a outra parte decorra de evento extraordinário imprevisível a parte prejudicada em razão da situação de onerosidade excessiva poder reclamar a rescisão do contrato e a parte a outra parte que foi beneficiada por essa situação de onerosidade excessiva poder evitar a rescisão o pedido de rescisão afastar o pedido de rescisão contratual se caracterizar efetivamente a onerosidade excessiva com os demais qualificativos de concordando em renegociar o contrato em bases equitativas e finalmente os que eu estou chamando aqui de additional duties mas eu vi que vocês também chamam de secondary duties que é que eu acho que é um negócio que deve-se ter presente sempre que se vai discutir que se vai interpretar algum tema em matéria contratual no direito brasileiro que estão esses deveres adicionais basicamente nesses três artigos que eu menciono aqui no 187 a questão do exercício irregular do direito do abuso do direito em função quando excede o limite econômico ou social desse direito ou a boa-fé o artigo 421 que é a questão da função social do contrato o artigo 422 que todos conhecem que é que constraga o princípio da boa-fé objetiva depois fica aqui um desafio para o Renato de tentar talvez trabalhar em cima desses conceitos desses deveres adicionais para justificar algum tipo de obrigação de mitigação de dano de distensão de dano pela parte inocente como foi lembrado aqui que está previsto na Convenção de Viena então em breves palavras aqui para catch up with the time era essa minha apresentação com conforto de estar falando em português para uma plateia que certamente sabe mais do que eu sobre esse assunto muito obrigado eu gostaria de agradecer e parabenizar o professor Mário Engler pela excelente apresentação de fato é um tema extremamente complexo como ele mesmo disse é um tema que é tratado basicamente no nosso código civil mas em diversos artigos e portanto é um tema bastante complexo e ele conseguiu abordar em realmente 20 minutos o que é um feito notável bom e fazendo ainda o gancho com a apresentação dele com o que eu já disse com relação a apresentação do Rafael o fato é que existem sim diferenças entre os dois sistemas o nosso direito brasileiro e a Convenção de Viena embora existam princípios básicos e que são encontrados nos dois sistemas o fato é que a Convenção é sim esse microsistema e com relação a essa questão do inadimplemento e suas consequências é um sistema que precisa ser conhecido por todos nós a partir de agora e ainda com relação a esse ponto eu gostaria também de agora abrir um pouco o debate dessas questões justamente para que nós possamos então ouvir um pouco eventualmente a opinião de vocês caso vocês tenham alguma pergunta aos palestrantes eu acho que agora seria um bom momento para essa troca de experiências então eu gostaria então de saber se vocês têm algum comentário ou uma pergunta por favor para a gravação Cristiano Zanetti agradeço a menção para o Rafael mas uma pergunta para o professor Mário o professor normalmente se afirma aqui no Brasil que vige tanto para a responsabilidade contratual quanto para extra contratual o princípio da reparação integral do dano queria saber se o professor concorda com essa afirmação tendo em vista o disposto no artigo 403 que foi mencionado que diz que os danos estão limitados na responsabilidade contratual aos efeitos diretos imediatos o regime é o mesmo para contratual ou extra contratual no que tange aos danos ou é distinto só essa pergunta dá para pedir ajuda aos universitários aqui o professor Cristiano que é professor doutor livre docente da faculdade de direito de matéria contratual está fazendo uma crueldade aqui comigo porque ele está perguntando algo que ele sabe muito bem a resposta e que provavelmente é algo também bastante controvertido e eu como fez o meu me protegi inicialmente dando um disclaimer aqui com relação às minhas limitações em matéria inclusive de direito brasileiro então o que eu vou falar aqui é só um brainstorm aquilo que me ocorre em primeiro lugar não porque eu seja realmente um conhecedor profundo desse assunto eu acho assim o princípio continua sendo o da reparação integral acho que tudo depende de o que você entende por reparação integral e eu acho que aí é que tem um espaço para você alargar o conceito de indenização porque a hora que você começa a admitir que para propiciar uma reparação integral você não está não basta a indenização do dano material você precisa ter indenização do dano moral não basta o dano emergente você tem que ter também uma reparação do lucro cessante agora quando se fala de decorrência direta do evento eu acho que isso está se referindo aparentemente mais ao lucro cessante que é um conceito que se você for levar ao extremo é aquela história da perda de uma chance quer dizer o advogado que perdeu um prazo processual e é indenizado por conta disso cometeu um ato ilícito se você for partir do princípio de que puxa tinha efetivamente uma chance de ganhar o processo mas então vamos calcular o dano no pressuposto de que ia realmente ganhar o processo acho que aí você já estaria extrapolando esse estándar só uma resposta bem limitada eu reconheço mas quem sabe o eu vou me atrever a entrar nessa discussão com medo depois do que vem em resposta mas eu acho que mas eu acho que a grande questão aí é que o princípio da reparação integral ele a gente tem que lembrar da função do princípio do Humberto Avila ele fala assim olha que é fazer algo na medida do possível porque a partir do momento em que eu tenho um dano que é decorrência indireta e que seja na área extra contratual ou contratual e que pelo menos a doutrina majoritária entende que ele não é indenizável por conta de uma restrição do nexo causal você acaba tendo exceções ou você nunca terá a reparação integral e integral mesmo efetivo quer dizer você pode ter esse é um princípio que ele ajuda na busca de identificação de novos danos indenizáveis mas não mas não que ele seja algo que determina que inexoravelmente todo dano tem que ser indenizável porque a gente sabemos que na prática há danos que decorrem embora indiretamente de um evento e que muitas vezes pela jurisprudência majoritária não são indenizáveis porque eles são decorrência indireta ou seja eles não estariam dentro daquilo que dentro da teoria do nexo causal se entende que é justificável imputar ao suposto agente então eu acho que essa essa distinção também é importante na discussão porque eu estava lendo preparando esse material existe agora uma figura o o mais o ponto mais polêmico hoje na convenção é se se o desgordement for contracts se pode ser se pode ser indenizável se isso é indenizável ou não que é o lucro obtido mediante o descumprimento né então tem um artigo acho que é do Ralph Cunnington que é um professor britânico ele defende que esse lucro tem que ser sim indenizado pelo 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 agente que descumpriu o contrato e ele dá um exemplo digamos que e é um exemplo que acho que da realidade brasileira bem vivo na realidade brasileira ele diz que se eu contratei e exigi que o meu meu vendedor manufaturasse os bens sem o uso de mão de obra infantil ou de mão de obra em condições desumanas né quer dizer eu obriguei eu inseri uma cláusula dizendo que ele não ia fazer isso ele mesmo assim faz e me vende pelo mesmo preço ele teve um benefício porque ele usou mão de obra escrava digamos assim e reduz e portanto barateou o custo dele indevidamente né e aí ele diz que esse dano essa diferença é sim tem que ser repassada ao ao comprador né quer dizer ele não entra em maiores detalhes mas ele diz que como isso ele busca justificar que isso não seria exatamente o disgorgement mas isso seria uma forma de você repassar um lucro que seria um lucro que em condições normais teria sido repassado por quê? porque o vendedor ele se barateasse o custo dele ele teria vendido por esse preço mais baixo para ganhar mercado e isso seria portanto seria repassado como redução de custo ao comprador quer dizer é uma tese né e não sei se exatamente não tenho uma opinião formal me parece um pouco ainda precisaria de maior maior sofisticação maior maior debate mas o fato é que isso é uma decorrente do princípio da reparação integral por quê? eu estou buscando novas formas de de dano indenizável não que todo o dano em toda a sua extensão tenha que ser tem que ser tem que ser indenizado até porque eu admito a limitação no sistema da no sistema da da convenção isso é indiscutível que eu admito a limitação de danos eu acho que o professor Mário tem um comentário não é só assim eu acho que o raciocínio até que foi feito aqui pelo professor Cristiano por você está muito focado numa interpretação de uma norma jurídica você pode fazer um raciocínio paralelo a esse que é de análise econômica e ver até que ponto qual é a interpretação que faz mais sentido do ponto de vista econômico o que que você quer em relação ao contrato sobre a ótica de um de um economista você quer que esse contrato gere incentivos adequados de preferência gere incentivos para o cumprimento espontâneo da obrigação num cenário que não se altera substancialmente na medida que você permite este comportamento estratégico de eventualmente descumprir o contrato sofrer as consequências de uma reparação integral que no conceito de integral não gera o incentivo suficiente para se estimular esse comportamento oportunista da parte inadimplente acho que essa não é uma boa interpretação jurídica então acho que a gente devia pensar um pouco nesse sentido também então era só para lembrar que eu acho que interpretações jurídicas exclusivamente jurídicas às vezes corre o risco de a gente chegar a uma conclusão que pode não fazer sentido aí você vê outra coisa interessante essa história da limitação da responsabilidade na indústria aeronáutica por exemplo se não tivesse em algum momento havido uma limitação de responsabilidade talvez você não tivesse a indústria aeronáutica porque aquilo era um risco tão absurdo que tinha que ter uma limitação e é um pouco isso que a gente percebe na convenção como é um corpo de normas destinado a fomentar o comércio internacional o que faz mais sentido aqui estressar o princípio da reparação integral ou adotar algum princípio de limitação de responsabilidade eu tendo a acreditar que é limitar a responsabilidade do que permitir do que reforçar um princípio individualista enfim que apesar de todas as arestas que foram aparadas no código de 2002 em relação ao de 1916 ainda assim se você compara os dois um é claramente mais individualista que o outro que a convenção um se aplica a generalidade dos contratos ou se está focado num contrato com características específicas alguém gostaria de tecer algum comentário alguém teria alguma pergunta bom eu gostaria de fazer uma pergunta ao Rafael justamente com relação a questão dos danos e o professor Mário aqui mencionou que no direito brasileiro existe a possibilidade de se pleitear danos morais na convenção como isso é tratado na verdade não é tratado especificamente mas como isso tem sido decidido na jurisprudência Rafael por favor a pergunta é por exemplo que a professora Vera não está aqui ela me defenderia mas eu acho que na jurisprudência o que a gente tem é que a convenção é silente mas por outro lado ela exclui algumas coisas de seu escopo de aplicação e não exclui o dano moral pelo menos não expressamente talvez por presumir que isso nunca surgiria o que se verifica nos julgados relativos a isso é que se se pretende tutelar o dano moral mas sempre digamos como se isso fosse possível num aspecto patrimonial ou seja valorar qual é o prejuízo da repercussão patrimonial do dano à reputação ou seja isso o descumprimento contratual ele gerou um dano à reputação quer dizer então existe uma forma de mensurar isso patrimonialmente e aí estabelecer essa indenização como no caso do essa é uma discussão que surgiu de dano à reputação surgiu no caso da carne a tese do comprador era eu não posso vender esses bens revender no mercado em que eu atuo porque isso vai prejudicar minha reputação minha reputação que é de só vender carne digamos eu só vendo carne de qualidade de qualidade absoluta e não tem um mercado para um digamos para um mercado de consumidores de baixa renda que não estão cujo foco principal não é a qualidade digamos a qualidade premium e sim simplesmente uma carne apta para consumo humano então eu acho que essa essa preocupação existe mas não sobre eu acho que não existe sobre o dano puramente moral da mesma forma que ele é ah, presume-se o dano moral o abalo pelo protesto indevido do título como é tratado na jurisprudência brasileira bom e talvez eu gostaria então de ouvir ainda o Rafael e o professor Mário com relação a um aspecto o Rafael comentou aqui que um dos critérios da convenção é justamente o fundamental bridge para dar direito à rescisão do contrato ele mencionou aqui um caso muito interessante a questão aquele caso do sulfato eu gostaria enfim de ouvir a opinião de vocês com relação a essa questão e pensar um pouquinho na redação do contrato vocês acham que faria alguma diferença ou teria feito por exemplo no caso eu sei que é um exercício de futurologia mas as partes terem expressamente previsto no contrato que essa seria uma condição essencial do contrato porque talvez então seja realmente uma solução se existem decisões nessa linha realmente as partes no contrato expressamente estabelecerem que todas as condições do contrato são condições essenciais para a validade enfim do contrato eu gostaria de saber eu gostaria de ouvir a opinião de vocês eu acho que rapidamente o grande problema é que no caso do sulfato elas fizeram isso né então porque na verdade elas fizeram não como se faria no Brasil por exemplo de dizer isso aqui é um descobrimento fundamental o que que porque o que que nós temos que pensar no sistema no sistema de o que que é uma precedent condition né no sistema de comum por que o que que as partes fizeram elas escreveram elas colocaram essas condições como relevantes que são condições que normalmente não seriam postas no contrato né então embora não tenham sido explícitas o fato de se inserir que a origem tem que ser britânica e de que tem que vir um certificado de origem a ser obtido pelo vendedor eu automaticamente ao trazer isso para o contrato e deixar e deixar de ser isso um termo implícito do que seria do que seria um implied term né na doutrina de common law eu eu ressaltei a importância desse do cumprimento dessa obrigação daquilo que seriam deveres laterais né tipicamente e mesmo assim a decisão foi contrária e esse é um dos fundamentos da crítica da crítica que é feita agora tendo em vista essa decisão acho que o cuidado tem que ser maior dizer caracterizar efetivamente como fundamental bridge ó o descobrimento disso será uma fundamental bridge acho que não adianta dizer que ah descobrimento de qualquer obrigação será uma fundamental bridge porque você vai cair naquele tipo de decisão como temos no no Brasil dizer que a clausura resolutória expressa que diz que todos o descobrimento de qualquer obrigação seja resolução ela simplesmente é uma cláusula resolutória tácita como a do 474 do código civil né então e portanto requer declaração judicial professor Mário eu fico pensando o seguinte acho que muitos de nós aqui já exerceram a função de árbitro não vejo aqui nenhum juiz de carreira mas quando você conversa com juiz de carreira e a minha experiência pessoal de árbitro você forma um convencimento não por um processo dedutivo lógico do tipo assim eu chego num resultado e não me importa que resultado desde que eu segui rigorosamente apliquei rigorosamente a lei o processo é inverso você experimenta uma coisa meio espontânea meio indutiva de que qual é a solução justa e a partir daí você tenta justificar com a aplicação das normas jurídicas como é que se chega àquela solução o processo no mundo real é inverso então o que pode se fazer num contrato como esse eventualmente para mitigar essa consequência acho que não seria suficiente você dizer simplesmente olha isto é considerado uma quebra fundamental ponto acho que você precisa fazer muito mais do que isso você precisa contextualizar no contrato nos considerations em algum ponto do contrato sempre ensino os meus alunos que a parte das considerações que dá essa contextualização é fundamental do porquê que aquilo é economicamente importante aquilo não é um voluntarismo aquilo tem uma razão de ser eu acho que se isto for feito talvez você consiga inverter o jogo bom gostaria novamente de perguntar se alguém teria alguma pergunta ou comentário do contrário como nós já passamos um pouquinho até do horário eu gostaria antes de encerrar esse painel de agradecer novamente ao Rafael e ao professor Mário pelas brilhantes exposições que muito contribuíram aqui para esse evento como nós dissemos aqui é um tema com uma importância prática enorme e que nós vamos aí no futuro com certeza ter que explorar com um pouco mais de calma mas enfim esse foi um um debate muito importante e muito prático eu acho que foi realmente muito bom então gostaria de agradecer aos dois expositores e a todos vocês pela atenção muito obrigado aplausos a todos vocês Legenda Adriana Zanotto